Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite e vamos aqui a mais um vídeo aqui no canal dos games fixos eu peço desculpa mas eu gravei este vídeo estava a gravar, estava com o webcam estava a gravar o som mas de repente estava a jogar NifoSpeed World Online de repente ele crashou eu estava a gravar com a Bandicam e crashou, ficou só o vídeo, o audio e o voice por isso espero que compreendam espero que gostem do vídeo nem mesmo já sabem deem like, beijinhos e abraços todo bom para vocês sejam felizes e até a próxima fui! prepara-te prepara-te let me see you jump prepara-te get ready get, get, get brinca aí, baila-te todo mundo let me see you jump brinca brinca aí, baila-te brinca aí, baila-te brinca 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 aí, baila-te brinca Tchau! 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 Tchau!